Tá lascado Olha os agoniados da buzinha, né? Ai, ai, tô cansado Tô cansado, galera Tô cansado, cansado, cansado E vem na segunda-feira, mano Tá doido E vem na segunda-feira Olha o asfalto tá top aqui, hein? Puta merda Isso é louco, cachoeiro E vem na segunda-feira Ai, que bruta, gente É só moto, ó É um agoniado Aqui o tempo aqui passa mais do que eu sempre Eu consegui sair na frente ainda, porque o pessoal embola demais ali, mano Tantos de novo, Nhaka Radar, eu hein Radar aqui, tu é doida é? Ajuda Ajuda nós aí, joga um pouquinho pro canto É radar mesmo, velho, olha Rapaz Radarzinho, radarzinho, radarzinho Não sabia Caralho, que doideira Puts, carro quebrado bem aqui, que azar, hein Trava trânsito aí, olha Uhul Passei Ajuda 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 Vem agora, hein Pega a BR Pega a BR, tamo vamos pegar a BR Vambora Vem agora Vem agora Ajuda 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 Furar sinal nada Furar sinal nada, por causa de uma bobeirinha dessa você toma uma multa Agora tá tendo câmera pra todo lado, mano, tá foda Aí o cara faz isso de lá, já é um ponto na carteira Não, é, acho que avanço de sinal é gravíssimo, porra, é duzentos e tantos reais, porra, tá doido Se fosse na roça, não, na roça paga o ar É É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos que vamos Aqui dá um embolozinho chato, tem que tomar cuidado Passou do semáforo, vai de boa Vai que vai A luz do semáforo, vai de boa Esse horário já tá mais de boa aqui o trânsito Mais cedo a gente tava pegando Uma Z400 Que tome vento É uma meça Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.